Bom, mudando de assunto, em Santos, no Carrefour da Conselheiro Onébias, um caso bizarro. Um funcionário ficou preso no elevador de carga 36 horas, com a família procurando por ele. O Carrefour não sabia onde ele estava. Ele atravessou o final de semana, ele ficou preso sábado e só foi libertado na segunda-feira. O Carrefour justifica que esse elevador de carga fica numa área restrita a funcionários, com pouco acesso. Supostamente ele não pediu auxílio, ele deve ter pedido auxílio, talvez o celular tenha descarregado a bateria ou tenha ficado sem sinal dentro do elevador. Agora, uma coisa importante aí, que os engenheiros lembram, elevador de carga não é para uso de pessoas, né? Não, às vezes você tem que entrar no elevador de carga, então, o engenheiro tem mania. Eu não vou falar que tem uma pessoa que senta do meu lado que é engenheiro, mas o engenheiro tem mania de falar coisas que não... Você vai botar carga, ele é para carga, mas às vezes a pessoa tem que entrar junto para ir com a carga acompanhando ela até ir lá. Você vê como o engenheiro tem uma coisa que não dá para estabelecer diálogo. Montar carga é só para carga. O elevador de carga pode ir uma pessoa também acompanhando. Agora, o mais espantoso é que... Você imagina esse elevador de carga? Se uma quadrilha quiser assaltar o Carrefour, é só se esconder no elevador de carga. Aí, na madrugada, sai e faz a festa. Porque, pô, os caras passaram 36 horas sem olhar se o elevador estava funcionando ou não. Quer dizer, isso é que é o mais bizarro no que aconteceu, né? E eu não sei como é que os bombeiros agem, mas eu acredito que elevador de carga tinha que ter um botão de interfone e um botão de emergência como tem qualquer elevador. Creio eu que devesse ser assim. Não sei como é esse elevador de carga. Mas que o caso é até... é bizarro por conta disso, né? Quer dizer, eles passaram... Nenhum funcionário do Carrefour, durante 36 horas, foi ver esse elevador. É inacreditável.